Eu vou começar a cantar algumas músicas que eu compus. Na verdade, a segunda música do show, aquela que fala Eu tô inteira, né? É minha, que eu, né? E foi uma das primeiras músicas que eu fiz, agora eu vou cantar... Não, o povo parece que vai... vai parecer ensaiado. Ontem, eu troquei a ordem das músicas, né? Falei de uma e essa é outra, tem um problema, eu tenho que chamar no meu caso. A gente vai fazer agora, não é nada disso, depois eu digo. Vamos ver, vai ver. Vamos ver, vai ver, vai ver. Costure o seu coração no meu, Abra uma casa no meu efeito, Pois você já morre no meu, Junte os detalhes com o resto Que sobrou do nosso amor Não vamos mais nos machucar Por isso o coração no meu Abra uma casa no meu peito Pois você já morre no meu, Junte os detalhes com o resto E sobrou do nosso amor Não vamos mais nos machucar Segure bem as mãos Não me deixe escapar E vamos por aí Onde o perigo está Onde o perigo está Segure bem as mãos Não me deixe escapar Costure o seu coração no meu, Abra uma casa no meu peito, Pois você já morre no meu, Junte os detalhes com o resto Que sobrou do nosso amor E sobrou do nosso amor Não vamos mais nos machucar Costure o seu coração no meu, Abra uma casa no meu peito, Pois você já morre no meu, Junte os detalhes com o resto Costure o seu coração no meu, E sobrou do nosso amor Costure o seu coração no meu, Não vamos mais nos machucar Segure bem as mãos Não me deixe escapar E vamos por aí Onde o perigo está Segure bem as mãos Não me deixe escapar Segure bem as mãos Não me deixe escapar Não me deixe escapar